Vamos à escola? Vamos! É! O papai tá indo, vindo aí atrás. Lá vem o dia. Olha a natureza. Fica feliz. Suininho, no primeiro dia de aula de 2021, depois de 10 meses fora da escola. Né, mãe? Hã? É verdade. E aí, o que você tá sentindo? Tô sentindo animado. Tá animado? O que mais? Tô feliz. Tô feliz? Tô feliz. Uau! Muito bem! Você gosta da sua escola? Sim. O que que você mais gosta na sua escola? Vem pra com os amigos, senti saudade deles. Você sentiu saudade, foi? Foi. Então, vamos lá. Vamos ver os amigos. Já tá acabando a Covid. É, já tá acabando. Já chegou a vacina. Em breve, tudo isso vai acabar. Vai voltar ao normal. Pra brincar na escola, pra brincar na escola, com os amigos, jogar futebol, fazer educação física. Mãe, hoje vai ter educação física, karatê. Mãe, hoje vai ter educação física? Não, por enquanto não tá fudendo não fazer educação física. Vai ter musicalização, vai ter xadrez. Mas, educação física não pode, não. Já estamos chegando na escola. A gente mora pertinho, né? É. Manda aí um... Um... Oi pra seus seguidores. Tchau. Juninho, de volta à escola. Pensa lá. Pense que mamãe tá mais ansiosa que ele. Pensa lá.